Se tem uma conta difícil de fazer, é o preço dos nossos acidentes de trânsito. Este é o tema do jornalista Roseval Ferreira, no quadro Olho no Olho. Goiás, a amarga, uma macabra mistura de velozes e furiosos, com o descaso dos condutores de veículos, automotores de duas rodas? Porque se não, vejamos, estatísticas mostram que entre mortos e acidentados, a violência no trânsito atingiu em 2020 25 mil condutores de motocicletas e em 2021 foram 26.488. São números alarmantes dignos de uma guerra em curso. Como aumentou o número desses bordos ágeis e econômicos que foram adquiridos, porque isso é importante para a locomoção, estima-se que em 2022 a tragédia tenha sido em percentual superior. É uma realidade que faz pensar no apelido melancólico que se imputa a quem dirige um turbinado de guidom. Jesus está chamando. Urge uma campanha capaz de conscientizar tanto os usuários de motocicletas quanto os arrogantes de automóveis, alguns deles que parecem tanques de guerra, que não se importam em jogar os homens e mulheres de capacete na vala do engarrafamento dos mutilados. Até parece que essas milhares de vítimas, que não podem adquirir outro meio de locomoção mais seguro, não merecem a atenção devida. Olho no olho, segundo os especialistas, um estropiado por acidente implica no sofrimento de no mínimo mais três pessoas. Em caso de falecimento, esta angústia se triplica, com graves prejuízos para as famílias e, principalmente, para o país, considerando que os pilotos são, na maioria, jovens. Fica uma boa pergunta que merece resposta. O que falta para acordar e fazer alguma coisa?